Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos continuar falando sobre o mapeamento do diagrama entidade relacionamentos para o modelo relacional. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre esse mapeamento, nós falamos sobre os casos básicos com cardinalidade 1 para 1, 1 para n e n para m, todos eles em relacionamentos binários. Hoje, nós vamos falar mais sobre os relacionamentos unários, ternários e sobre herança. Vamos começar pelos relacionamentos unários. Por exemplo, uma pessoa se casa com outra pessoa. Aqui temos uma ilustração da abordagem tradicional de uma esposa se casando com o marido ou marido se casando com uma esposa. No caso do 1 para 1, de um relacionamento binário, o que a gente fazia? A gente pegava a chave primária de um lado e transportava para essa mesma entidade como uma chave estrangeira. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem pessoa, código da pessoa, nome da pessoa como atributos, código da pessoa é chave primária e teremos esse código vindo também como chave estrangeira, que aqui está como código de cônjuge. Neste caso, não dá para saber se o código do cônjuge vai ser o código da esposa ou do marido. Vai depender da lógica da modelagem. Segundo caso de relacionamento unário, relacionamento unário 1 para n. Lembrem-se, então, que no 1 para n, a chave vinha do lado 1 para o lado n, como chave estrangeira. É exatamente o que está acontecendo aqui. Nós temos o código do supervisor vindo como chave estrangeira dessa mesma entidade empregado. Relacionamento n para m. No caso de relacionamentos binários, a gente tinha no modelo relacional as duas entidades sem alteração e aí a gente criava uma terceira entidade com as duas chaves em combinação como chave primária. Aqui a abordagem vai ser parecida. A gente vai ter a entidade disciplina inalterada, ou seja, um código e nome. E nós vamos criar uma nova entidade, que aqui eu estou chamando de pré-requisito, que vai ter o código da disciplina e o código da disciplina que é pré-requisito para ela. As duas chaves compõem a chave primária e cada chave é chave estrangeira da disciplina. Esses, então, são os casos do modelo relacional para o relacionamento unário. Vamos passar agora para o relacionamento ternário. No caso do relacionamento ternário um para um para um, nós vamos fazer o seguinte, as três entidades vão permanecer inalteradas e aí a gente vai criar uma outra relação e para essa nova relação nós teremos três opções distintas. Cada opção vai ter duas chaves compondo a chave primária dessa relação. Aí a gente pode escolher qual vai ser a chave que vai ficar somente como chave estrangeira. Ou seja, a gente pode pegar a chave primária da primeira entidade e a chave primária da segunda entidade para formarem a chave dessa relação nova e deixar a chave da terceira como chave estrangeira. Ou a gente pode fazer as combinações dois a dois aqui. Podemos deixar a chave de E1 como chave estrangeira ou a chave de E2 como chave estrangeira. Resumindo, relacionamento ternário um para um para um, a gente vai selecionar as chaves primárias de duas dessas entidades para formarem a chave primária dessa nova relação aqui. Exemplo, temos o relacionamento ABC um para um para um. Nós vamos manter as três entidades inalteradas, então a entidade A vai continuar com chave de A e atributos de A, a entidade B vai continuar com chave de B e atributos de B, a entidade C vai continuar com chave de C e atributos de C e nós vamos criar uma nova relação que aqui eu chamei de ABC e nós vamos escolher duas dessas chaves para formarem a chave primária de ABC. Primeira possibilidade, então, eu escolho a chave de A e a chave de B para formarem a chave primária e deixo a chave C como chave estrangeira. Todas elas são chave estrangeira também, né? Segunda possibilidade, eu escolho a chave de B e a de C como chave primária e estrangeira e deixo a chave de A só como chave estrangeira. Terceira possibilidade, eu escolho a chave de A e a chave de C como chaves primárias e estrangeiras e a chave de B apenas como chave estrangeira. Resumindo, para relacionamentos ternários um para um para um, nós temos essas três possibilidades, nós devemos escolher duas chaves para formarem a chave primária da nova relação. Segundo caso do relacionamento ternário, M para N para K, nós vamos novamente deixar as três relações inalteradas e nós vamos criar uma nova relação. Para o caso do relacionamento ternário, nós vamos olhar o seguinte, toda vez que tiver muitos, a gente vai puxar a chave primária dessa relação e ela vai vir como chave primária e chave estrangeira para essa nova relação R que a gente criou. Aqui a gente tem M, N e K, ou seja, nós vamos aproveitar a chave primária tanto de E1 quanto de E2 quanto de E3. E a chave primária dessa nova relação vai ser então a combinação das três chaves. Exemplo, ABC, M para N para K. Nós mantemos as três relações ABC inalteradas com suas chaves e seus atributos e nós criamos uma relação ABC com as três chaves como chave primária e chave estrangeira. Outra possibilidade do relacionamento ternário, cardinalidade 1 para 1 para N. Mesma ideia do anterior, então a gente olha onde tem muitos e a gente vai precisar disso daqui como uma chave primária. Então, a nova relação R vai possuir necessariamente a chave de E3 como uma de suas chaves primárias, que é o lado N. Além disso, você vai escolher ao acaso uma das outras chaves de E1 ou de E2 para compor a chave primária. Exemplo, ABC, 1 para 1 para N. Mantemos as três relações ABC inalteradas e aí temos algumas possibilidades. Eu sempre vou precisar da chave primária de C porque é o meu lado N. Então, a chave C vai ter que vir grifada aqui de qualquer forma e ela também é chave estrangeira. E eu escolho a chave de A ou a chave de B para ser a outra chave primária. Aqui eu escolhi a de B. As três também serão chaves estrangeiras. A outra possibilidade seria escolher a chave de A. Última possibilidade do relacionamento ternário, cardinalidade 1 para M para N. Aqui nós precisaremos da chave primária desse lado M e da chave primária desse lado N. Então, R possui necessariamente as chaves de E2 e de E3 e ela possui a chave de E1 apenas como chave estrangeira. Então, nós temos apenas uma possibilidade para esse caso. ABC, 1 para M para N. Mantemos as três entidades inalteradas e aí nós teremos chave primária de B sendo aproveitada porque é o lado de muitos, chave primária de C também sendo aproveitadas porque é o lado de muitos e a chave de A apenas como chave estrangeira. Todas elas como chave estrangeira também. Mapeamento de heranças para o modelo relacional. Aqui nós temos o exemplo de vários tipos de empregado. Então, o secretário, o técnico e o engenheiro são empregados. Para o mapeamento da herança no modelo relacional, nós temos inúmeras possibilidades. A primeira possibilidade é a seguinte, nós temos E1 como a superclasse ou a classe pai e nós temos inúmeras classes filhas. O que a gente faz? A gente mantém a relação E1 com seus próprios atributos mais um atributo discriminador da especialização, que no caso dessa herança aqui seria esse tipo empregado. Esse daqui é o atributo discriminador. E cada uma das relações filhas teriam seus próprios atributos e a chave primária de cada uma dessas relações seria a própria chave primária da classe pai. Vamos ver o nosso exemplo. A gente mantém a superclasse empregado com seus próprios atributos, CPF empregado e nome empregado e o atributo discriminador tipo empregado. E nós temos as três relações filhas aqui. Secretário com o CPF de empregado que veio lá da superclasse como chave primária e o idioma. Técnico com o CPF empregado que veio da superclasse e o grau técnico. E engenheiro com o CPF de empregado e o tipo de engenheiro. CPF empregado será a chave primária de todas as subclasses e também será a chave estrangeira porque vem de uma outra relação. No caso desse mapeamento haverá mudanças para quando a gente tem um ou dois tracinhos aqui e quando a gente tem tipo disjunto ou sobreposição. Vamos supor que a gente tem aqui um tipo disjunto ou seja um de e a gente tem os dois tracinhos significando que o empregado vai ter que ser ou secretário ou técnico ou engenheiro e não pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo e também não pode ser uma quarta coisa. Nesse caso quando a gente for preencher os dados no nosso banco de dados esse tipo empregado poderia vir discriminando qual é de fato o empregado ou seja se o CPF do empregado for um CPF de um secretário viria escrito aqui secretário. Se fosse de um engenheiro viria escrito engenheiro. Se for uma herança do tipo sobreposição ou seja posso ser mais de uma coisa ao mesmo tempo uma possibilidade seria eu colocar as iniciais de cada coisa. então teria sec indicando que é para secretário, sectec indicando que é tanto um secretário quanto um técnico, sectec engenheiro indicando que o funcionário exerce as três funções e assim por diante. Então na documentação isso tem que ficar claro. Segunda possibilidade a gente exclui a superclasse e a gente deixa apenas as subclasses com seus próprios atributos e obviamente os atributos que estavam na superclasse. Ficaria assim a superclasse empregado desapareceria e a gente teria três relações secretário, técnico e engenheiro. Em secretário teríamos o CPF do empregado que veio da superclasse, o nome do empregado que veio da superclasse e o idioma que é o seu próprio atributo. Para técnico teríamos o CPF e o nome que vieram da superclasse e o seu grau técnico. Para engenheiro teríamos CPF e nome vindos da superclasse e o tipo de engenheiro que é o seu próprio atributo. Essa abordagem não é boa se eu tiver o tipo de sobreposição, se eu tiver um cara sendo secretário e técnico ao mesmo tempo. Por quê? Para eu saber isso no meu banco de dados eu teria que fazer uma busca nas relações secretário e técnico simultaneamente. Então isso daí seria um processo caro. Para um tipo de junto e total aqui, ou seja, com dois tracinhos, isso daqui funciona bem. Se eu puder ser um outro tipo de funcionário, essa abordagem também não serve. Notem que aqui eu tenho um trade-off de ficar replicando esses atributos em diferentes classes, mas eu tenho uma tabela a menos, uma relação a menos. Terceira possibilidade, a gente desaparece com as subclasses. Então a ideia é parecida com a anterior, mas a gente passa os atributos das subclasses, todos para a superclasse. Então a gente teria apenas a relação empregado com o CPF, o nome de empregado e os atributos das classes filhas. Notem que eu também coloco aqui o tipo de empregado, ou seja, o atributo discriminador da minha herança. A ideia é a mesma daquele primeiro caso que a gente mostrou. Então eu posso ter, por exemplo, SEC, TEC, ENG e assim por diante. Vantagem, eu consigo mapear qualquer herança com este mapeamento aqui. Desvantagem, eu vou ter diversos valores nul no meu banco de dados, porque se eu for, por exemplo, apenas secretário, eu vou ter grau técnico e tipo de engenheiro como nul. Se eu for apenas engenheiro, vou ter grau técnico e idioma como nul e assim por diante. Quarta e última possibilidade, eu mantenho a minha superclasse e eu junto todas as minhas subclasses em uma relação só. E a chave primária dessa união de subclasses vai ser a chave da minha superclasse, assim como na primeira possibilidade. Então eu teria o CPF do empregado e o nome do empregado aqui na minha relação empregado e eu teria uma única relação que eu chamei aqui de CTEM, as iniciais de secretário, técnico e engenheiro, contendo a chave primária da minha superclasse, que é o CPF empregado e os seus atributos, idioma, grau técnico e tipo de engenheiro. E nesse caso eu coloquei o atributo discriminador aqui em CTEM. Por quê? Por meio desse atributo discriminador eu conseguiria saber exatamente o que é esse empregado buscando informações apenas nessa relação aqui, sem ter que buscar em duas relações diferentes. Essa foi então a quarta possibilidade de mapeamento de heranças e com ela nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, se tiverem gostado, cliquem em gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal para mais vídeos. Um abraço, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!